Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou gravar um tour aqui da casa que a gente estamos morando agora, pra quem não sabe a gente se mudou. E eu vou gravar um tour pra vocês enquanto está aqui, sem nenhum move, tá bom? Essa é a porta. Eu moro numa casa de andar, tô aqui com muito medo, porque eu tenho muito medo de altura. Aí, ó, você entrando na porta já dá essa visão aqui pra vocês. Ela tem forro, ó. Eu chamo de forro, mas parece que é PVC, sei lá. Aí, vindo direto aqui, dá a visão pra cozinha, que eu achei muito fofinha. É, tem assim, ó, metade cerâmica. Aí, aqui tem uma pia quase igual aquela da outra casa, né? Só que essa aqui é menor. Tem aquela janelinha ali que eu achei um charme. E, gente, não tem porta de quintal justamente, porque é andar, né? Aí, eles colocaram essa porta aqui. E, ó, tá vendo? É aqui, é um lugarzinho onde lava a roupa e pendura tudo aqui. Aí, que dá de cara com a janela do quarto, que eu vou mostrar pra vocês agora. aqui, ó. Minha irmã tá ali com a Laura. Aí, aqui temos um quarto, ó, também de PVC. Aqui temos o banheiro, né? Aqui é a porta do quarto. Banheiro, outro quarto. O banheiro, eu tô mostrando bem rapidinho pra vocês, ó. Tá bem no PVC. E, ó, como ele é. Eu vou limpar tudo direitinho ainda. Essa é a visão do banheiro. Aí, a porta é a mesma, tá, gente? Tipo, essa porta aqui é igual a... Não, essa daqui não. Essa daqui é de madeira. Mas essa daqui, do banheiro, é igual a do quarto. Aí, aqui é outro quarto. Também igual o outro. Não tem segredo, né? E, aqui, gente, que eu tô ficando tanta de eu chegar perto. É, assim, olha, gente. Então, por isso que me dá medo. Mas é isso. Eu fiz esse tour basiquinho pra vocês. Ó. E espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.